O Lions Club de Rolim de Moura realiza neste domingo o Festival de Tambaqui da Amazônia. Serão vendidas 500 bandas de tambaqui e o valor arrecadado será revertido em ações sociais. Vai acontecer simultaneamente em 10 cidades aqui do estado de Rondônia. E aqui na nossa região vai acontecer aqui em Rolim de Moura, em Cacoal e Pimenta Bueno. E aqui em Rolim de Moura especificamente serão 500 bandas de tambaqui. E é o Lions que vai assar essas bandas de tambaqui e vai ser entregue no sistema Drive-Thru para quem adquirir os ingressos. Lá na sede do Lions Club, na Travessa Relíquia 4691, bairro Olímpico. Então, os dois aqui em Rolim de Moura nós temos dois Lions Clubs. Então, o Lions Clube Beira Rio ficou com 200 bandas e o Lions Clube de Rolim de Moura ficou com 300 bandas. Então, no total são 500 bandas de tambaqui. Essas bandas de tambaqui já estão sendo comercializadas a 15 reais cada uma. Elas pesam em torno de um quilo, mais de um quilo, um quilo e duzentos, um quilo e meio mais ou menos. E já vem sem espinho e vai ser entregue assado já. Qual que é o objetivo desta campanha específica? É valorizar o consumo de peixe e a criação do peixe aqui na nossa região também. A arrecadação será destinada para o Hospital de Câncer de Cacual Daniel Combone, as mulheres de lenço em Rolim de Moura e também um auxílio a famílias em vulnerabilidade social do município. O Lions Clube de Rolim de Moura vai destinar metade do valor arrecadado, da renda líquida, vai ser destinado para mulheres de lenço aqui do município. E a outra metade vai ser destinada para a campanha da fome. Aqui vai ser destinada, aqui no município mesmo, a gente vai procurar os órgãos que têm essas pessoas cadastradas para poder fazer essa destinação. A outra parte do Lions Clube de Beira Rio vai ser destinada para o Hospital São Daniel Combone de Cacual, que trata de câncer. Esses ingressos já estão quase que esgotados. Mas se alguém quiser comprar algum, a gente pode verificar se tem, porque são 500 bandas apenas, e como o preço é bem razoável, então os associados do Lions Clube, cada um ficou com pouco e saiu vendendo para as pessoas. Então nós estamos com o número de bandas de tabaque quase que esgotados. Mas quem quiser entrar em contato comigo, posso ver se alguém tem disponível. Aí pode ligar no meu telefone, 999-03-6680. Falar com o Belmiro, tem o WhatsApp também nesse aparelho, pode entrar em contato que eu vou estar respondendo essas pessoas. Eu já não tenho mais nenhum, e aí eu vou ver com os companheiros, sócios do Lions, para ver quem é que tem disponível para poder fornecer. Então, eu vou ver com os companheiros, sócios do Lions Clube, e aí